Música Houve um tempo o meu bisavô sempre diz Que o correto era mais importante do que ser feliz Houve um tempo minha bisavó costuma dizer Que o correto era mais importante do que ter prazer Hoje em dia a felicidade é mais importante Todo mundo busca ter prazer a todo instante Hoje em dia quem não é moderno o cachimbo cai E o motivo foi a queda do nome do pai A queda do nome do pai Para onde o mundo vai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Para tudo se desperdoar A queda do nome do pai Houve um tempo o meu bisavô sempre diz Que o correto era mais importante do que ser feliz Houve um tempo minha bisavó costuma dizer Que o correto era mais importante do que ter prazer Hoje em dia a felicidade é mais importante Todo mundo busca ter prazer a todo instante Hoje em dia quem não é moderno o cachimbo cai E o motivo foi a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Para onde o mundo vai Com a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Para o erro se desperdoar, com a queda do nome do Pai Asp, Timás, quem são? Mahomé, Moisés e Abraão A queda do nome do Pai, a queda do nome do Pai Para onde o mundo vai, com a queda do nome do Pai A queda do nome do Pai, a queda do nome do Pai Para o erro se desperdoar, com a queda do nome do Pai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma